Tem coisas que não dá Lucas Luco está passando por um processo para reverter a harmonização facial que realizou há mais de um ano. Ele conta que não gostou do resultado da intervenção estética e que afetou a sua autoestima. Pessoal, muita gente vem aqui para fazer preenchimento, eu mesmo sou um paciente da doutora Cíntia tem muito tempo, mas hoje eu vim fazer a continuação de um processo de tirar o ácido, tirar o preenchimento que eu fiz há um tempo, eu percebi que não tinha gostado muito do resultado, e aí eu comecei a vir na doutora Cíntia para a gente poder tirar, então a gente tem quase um ano já. Eu achei que desde os primeiros momentos, eu achei que ficou muito, ultrapassou totalmente o limite do que eu pensava, eu confiei no profissional, eu não podia ver a quantidade que iria ser colocada, e depois eu não gostei do resultado, e comecei já um mês depois mais ou menos a retirar o ácido, esse ácido aí do rosto. E aí E aí E aí